O meu primeiro vídeo aqui no canal foi o ar dia 23 de julho de 2016, 4 anos atrás. E nessa época, obviamente, eu já assisti alguns canais aqui no YouTube, eu gostava muito do Pirula e do Frank Java. Morria de asco pelo Daniel Fraga, né, que é um anarcocapitalista maluco, né, que fazia um monte de vídeo polêmico. E nesse tempo, lá nas idas de 2016, já rolava bastante debate aqui no YouTube, né. E sem a menor sombra de dúvida, sem medo de errar, o tema empreendedorismo era um nicho ali, muito restrito, né. Igual a harmonia funcional, por exemplo, que é o nicho que eu atuo. Atendia um grupo específico de pessoas ali interessadas, assim, nada que fosse um assunto na boca e nos ouvidos de qualquer pessoa, borbulhando nas redes, né, a ponto de um cara como eu, que não tem a menor relação com essas caralhadas aí de mindset, visão estratégica e piriri pororó. Se sentir compelido a se pronunciar sobre o tema. O que eu quero dizer é que quando eu ingressei aqui no YouTube, o tema empreendedorismo tinha um comportamento natural, né, como qualquer outro assunto ali que atende ao seu nicho e era um tema ok. Empreender, ter uma ideia e acreditar nela e ir atrás em busca desse sonho aí não tem nada de errado. Só que o tratamento que se dá pra isso hoje é muito diferente, né, porque hoje em dia esse tema fica sendo esfregado na nossa cara o tempo inteiro. A questão é, será que isso é à toa? Pois bem, em 2017 veio a reforma trabalhista com o Temer, prometendo gerar um monte de empregos, sei lá quantos milhões de empregos aí com a flexibilização das leis trabalhistas. O desemprego, no entanto, aumentou de lá pra cá e a estabilidade que os trabalhadores tinham em relação aos seus empregos foi por ralo. Rolou nesse contexto também a aprovação da terceirização, não sei se vocês se lembram, que transforma um funcionário de uma empresa em um prestador de serviço. E qual que é a diferença? Ao contrário de um funcionário registrado, o prestador de serviço não tem vínculo com a empresa a qual ele tá prestando serviço. E a empresa não precisa te pagar hora extra, também não precisa pagar férias, acerto, seguro disso, seguro daquilo. Não precisa oferecer qualquer tipo de garantia ou condição de trabalho. Ela não vai ser penalizada se esse trabalhador não tá tendo hora pra descansar ou pra almoçar. O equipamento necessário pra realizar aquele trabalho também é de total responsabilidade do trabalhador. Responsabilidade, quer dizer, a energia gasta também, combustível, internet, enfim. E se esse trabalhador se machuca, mesmo que no exercício da sua profissão, a empresa não tem qualquer obrigação de assisti-lo. E tem um caso bem emblemático e bem chocante disso, que foi um entregador desses de aplicativo que morreu no exercício da profissão. E a única medida que a empresa tomou foi informar o cliente pra dar baixa ali no pedido, uma coisa assim, sem prestar qualquer apoio ao trabalhador que tava fazendo ali o papel dele. A empresa tava lucrando com o trabalho do cara, nem com a morte do cara houve ali uma sensibilização pra prestar ali algum tipo de apoio. Pingo de ética, né? Enfim, quando você vira um prestador de serviço, você passa a não contar com esse tipo de obrigação que as empresas teriam com você caso você fosse um funcionário. Então, pra quem é patrão, foi maravilhoso. Milhões de trabalhadores tiveram o ambiente de trabalho e as condições de trabalho frontalmente precarizadas. E dentre esses, muitos deixaram seus postos de trabalho pra tentar a vida ali em bicos. E daí vem o Uber, os entregadores de aplicativo e tal. Justamente nesse momento histórico, o tema empreendedorismo deixa de ser um assunto qualquer ali fechadinho no nicho dele, como a harmonia funcional, como, sei lá, a evolução das espécies. Enfim, e passa a ser difundido religiosamente com um monte de proselitismo, com um monte de propaganda. Nesse momento, rolou esse boom dos cursos de, sei lá, educação financeira, de como vender mais, de como isso. Cinco passos de uma mente vencedora, mestres do capitalismo, a fórmula do sucesso, os dez segredos dos campeões. Tudo isso veio a explodir na nossa cara justamente quando o trabalhador perdeu algumas das suas conquistas históricas, né? Dentre elas, a estabilidade no seu emprego. Não tô dizendo que não havia desemprego antes, mas a maneira como o trabalho é encarado mudou de 2017 pra cá. E justamente nesse momento, ideologizou-se a coisa do empreendedorismo. No fim das contas, significa que essa religião, por assim dizer, do empreendedorismo, é basicamente um salve-se quem puder. Outra coisa fundamental pra gente pontuar aqui, eu tô sem meio, sem saber pra onde olhar, porque eu tô me filmando no celular e eu não sei direito onde tá a câmera, enfim. Mas outra coisa fundamental pra gente pontuar aqui, é que esse discurso, a coisa, essa religiosidade em torno do empreendedorismo é uma maneira de tirar a responsabilidade dos nossos governantes de promover emprego. Gente, isso sempre foi obrigação dos governos, né? Gerar emprego, isso é promessa de campanha. Cumprindo ou não cumprindo, sempre se entendeu, sempre foi um consenso de que é papel do governo a geração de empregos. Porém, à medida que é inventado um cenário completamente fantasioso e desconectado da realidade, onde só não trabalha quem não quer, quem é preguiçoso, o desemprego deixa de ser um problema pro governo resolver e passa a ser um problema do desempregado. Então, se você aí não tá empregado, a culpa é sua que não tá fazendo o seu marketing pessoal corretamente. Se o seu trabalho tá dando pouco dinheiro, a culpa é sua, ou que não soube atrair os clientes, ou que não está gerenciando certinho aí. Então, aqui a gente tem a culpabilização do trabalhador, sobretudo o trabalhador que está desempregado, pela própria condição. Se você tá na merda, a culpa é sua. Justamente numa conjuntura ultraliberal, fomentada, financiada e construída pelo autoempresariado, que forçou as desobrigações dos patrões em relação aos empregados, a informalidade como via de regra, não deve ser difícil imaginar que quem ganha com esse discurso religioso de empreendedorismo é justamente quem já empreendeu, operou no mútil, e ficou rico, ou já era rico antes, enfim, e agora quer te vender a ideia de que você deveria seguir os passos dele, né? Porque ele aprendeu o segredo dos vencedores, então, né? Então, por isso fica borbulhando esses cursos de como empreender na internet. Ficou muito famoso ali o caso da Bettina, vocês lembram que fazia propaganda aqui no YouTube, aquela que juntou 2 milhões, com 22 anos de idade, uma coisa assim, enfim, que o papai deu, né? Só que essa parte ela não conta, mas ela tem um curso pra te vender, pra você aprender como fazer o mesmo, né? É a porra do coach do empreendedorismo. E, na verdade, o coach é o cara que tá enriquecendo com a sua necessidade de sair do buraco que esse país entrou. Por quê? Por apenas 5 parcelas de R$297,00, eu vou te mostrar como eu conquistei a minha independência financeira e você pode fazer no mesmo, tá ligado? Um cenário político, social e cultural absolutamente desolador, de aumento de desemprego, de precarização do trabalho, um cenário que precisa ser transformado, precisa urgentemente ser transformado. Esses caras aí que ficam propondo soluções individuais, caminhos pra prosperidade, né? Fica igualzinho um zurubu sobre a carniça, cara. E aí, é, a gente olha pra profissão músico, né? Que é o que nós somos. Nós sempre vivemos sob essa perspectiva ultraliberal, né? Onde cada um se vira como der conta, sem ter nada pra se agarrar, sem ter nada garantido, não tem seguro, não tem garantia, não tem nada. Então, nós músicos aprendemos muito antes desses ataques aí que a classe trabalhadora vem sofrendo de 2017 pra cá, que não basta ser músico. Você também tem que ser lá um bom marqueteiro, um bom gerenciador, um bom administrador, um bom negociador. O que mais? Você tem que ter visão de mercado, você tem que manjar de tecnologia, de design gráfico, de rede social, de comunicação, etc, etc, etc. Porque se você não tiver essas habilidades todas aí, não vai adiantar nada você ser um bom músico, um músico brilhante que seja, porque você vai atender o fracasso do mesmo jeito. Isso, por si só, já é triste pra caralho, tá? Porque a gente percebe como a sociedade está se distanciando cada vez mais da arte, da música e vem prezando cada vez menos por nós, artistas. Mas como desgraça a pouca bobagem, nós demos um passo à frente dessa lógica. Nós conseguimos, infelizmente, avançar a uma realidade em que ser lá um bom marqueteiro, um bom negociador, um bom administrador, manjar de rede social, de comunicação, etc. Conta mais, mais, pra um músico do que ser um bom músico. Quem é um pouco mais velho aqui, vem antes dessa geração YouTube, vai entender melhor o que eu estou dizendo. Mas a quantidade de músicos e professores, sobretudo de terceira idade ali, e de talento, assim, inenarrável, que estão aí no chão financeiramente, é um negócio de partir o coração, gente. Sem citar nome e também sem exagerar, tá? Mas tem músico brasileiro cujo renome mundial é similar ao do Joe Pess, por exemplo, e o cara está vivendo de doação. Tem músico brasileiro nesse momento de pandemia, que acompanhou artista pra caralho, que viajou o mundo levando música brasileira, que está aí na base do auxílio emergencial. O presidente queria que fosse de 200 reais por mês, e teve coragem de falar lá na ONU que foi de mil dólares. E esses músicos sobram nessas condições, geralmente porque são mais velhos, não aprenderam a mexer com tecnologia, com internet, com marketing, etc. Aprenderam a tocar. E é tocar bem pra caralho. São músicos infinitamente melhores que eu, cara, que estou aqui sendo ouvido, que estou com o meu curso vendendo lá super bem. Eu me sinto constrangido, tá? De ver alguns dos melhores professores de música do Brasil vindo me pedir dica de como dar um outro rumo pra carreira, porque não está dando mais, né? Porque a galera perdeu o interesse por música. E eu estou falando dessa geração como um todo, cara, que não está interessada em arte, em profundidade, em essência, em beleza. Está interessada em tocar melhor pra vender seu peixe. Perdeu a paixão ali pela apreciação de uma obra, sabe? Que não tem mais sensibilidade pra absorver a sonoridade, por exemplo, ali do Ginga. Num cenário desses, os grandes professores de música, com certeza, não ficam sem campo pra atuar. Inclusive, o conceito que está se criando aí de bom professor está atendendo pra professor que ganha bem, professor que vende muita aula, professor que tem muito aluno, professor que retém um aluno. Isso está virando sinônimo de bom professor, não sei da onde. Ou talvez saiba sim, não queira falar aqui pra não aumentar a polêmica. E aí surgem esses caras aí que manjam de marketing, de administração, de design gráfico, de redes sociais, e ocupam o lugar dos grandes professores de música. E aqui, presta bem atenção, eu quero deixar uma dica bem assertiva pra galera mais nova, com quem eu trato com o maior carinho, e que começou a interessar pelos músicos brasileiros após o YouTube. Não sei se vocês já pensaram que existiam grandes professores de música antes do YouTube, antes da internet, mas sim, existiam. E digo mais, aqui na plataforma, há excelentes professores. Inegavelmente, há professores muito bons aqui. Mas se a gente se referir aos grandes, aos maiores professores de música do Brasil, nenhum deles está no YouTube. Se tiver algum canalzinho ali amador, mas produzindo conteúdo de verdade, igual eu produzo aqui pra vocês, nenhum dos grandes professores de música que o Brasil tem está no YouTube. Nem aquele lá que tocou com fulano, não, nem ele. Nem aquele outro lá que estudou não sei onde, não, também nem ele. Nem você, João Bemol, tal, não, nem eu, cara. Aliás, longe disso, essa percepção dos mais jovens que os melhores professores de música são o do canal X ou do canal Y mostra justamente como ser bom em tecnologia, internet, design, redes sociais. Conta mais do que ser um bom professor. E eu me incluo nessa lógica, gente. Sabe? Eu não estou entre os grandes professores de música do Brasil. Só que eu sei editar vídeo. Olha que coisa. Aí isso faz o meu nome reverberar mais do que o nome do Itiberê, por exemplo. Isso é constrangedor, gente. Isso é um absurdo. A nossa profissão, a prática da docência, ela foi reduzida a um detalhe dentre as habilidades que um profissional de sucesso deve ter. Putz, dá até um aperto isso daqui falar dessas coisas. Eu quero deixar até um parêntese aqui para expressar o meu profundo respeito por professores de música como o Maestro Letieres, o Marcos Ariel, o Itiberê, o Wilson Lopes, o Antônio Adolfo, o Maestro Nelson Ares, o Paulo Belinati, o André Marques, o Kik Continentino, o Hamilton Godoy, etc, etc, etc. Independente de como a vida financeira desses caras esteja, eu espero que esteja bem. Eu quero muito humildemente demonstrar o meu respeito e reconhecer a imensa contribuição que eles e tantos outros aí deram para a compreensão das nossas especificidades musicais e da pedagogia que se desenvolve a partir disso. A contribuição dos grandes professores de música que nós temos aqui no Brasil é inenarrável. E não são caras que estão aí manjando de empreendedorismo, tecnologia, internet, redes sociais, produtividade. Não, não são esses caras. São grandes professores de música. Tão e somente. E aí eu queria responder a um argumento que inclusive até o que justifica eu estar gravando esse vídeo para vocês, sabe? É muito comum as pessoas virem falar para mim assim, cara, mas as coisas são assim, as coisas são como são, é o que tem, a realidade é essa daí, não tem muito o que fazer para mudar. E aí eu quero responder esse argumento em tópicos para vocês. Em primeiro lugar, eu estou me referindo aqui, gente, a uma realidade onde música orgânica, verdadeira, sincera, honesta, feita com coração, com verdade, está sendo esmagada pelo mercado. Nessa realidade, os professores de música estão ou morrendo, deixando de ser professores ou se transformando em coaches de empreendedorismo. E também nessa realidade, os alunos de música, os novos alunos, os novos alunos de música andam não querendo muito mais do que ter habilidades para se posicionarem aí nessa espécie de vitrine virtual. A galera quer vender seu peixe, apenas. Tanto lecionar quanto tocar e aprender também virou um negócio assim, muito subordinado a lógica da oferta e procura. Preciso tocar de um jeito que venda. E isso não é só a música ultra comercial lá dos sertanejos universitários, não. Tem uma nova música, tem um instrumental que está tendendo para esse lado. Se você olha para essa realidade e diz, ok, as coisas são assim, bora jogar esse jogo. Sinceramente, bicho, você está meio morto por dentro, sabe? Isso é um estado de apatia social que não é próprio de um artista, sabe? Basicamente, você cagou para os rumos que a nossa profissão está tomando e só quer continuar lá vendendo seu peixe mediante isso. Segundo, não é linha pedagógica de nenhum professor ou pedagogo que se respeite assumir um fatalismo que nos aprisione em uma realidade absolutamente hostil. Sabe por quê? Porque educação é instrumento de transformação do mundo. A gente dá aula justamente para mudar as coisas. Nunca, jamais, para dizer, as coisas são assim, pronto. Isso é a antipedagogia, isso é o antiprofessor. Um professor tem obrigação, independente se é professor de música ou não, de fomentar que as coisas mudem, que as coisas se transformem, que as novas gerações se movam no sentido de superar as mazelas que nos acometem hoje. E três, terceiro contra-argumento, essa coisa de as coisas são assim, pronto, bora jogar esse jogo, é que esse argumento demonstra uma completa ignorância quanto à historicidade dos fenômenos sociais. Qualquer pessoa que se dedique a estudar história profissionalmente ou não sabe que as coisas mudam sim e numa dinâmica implacável e compreendem como isso se dá. Veja que o motor das mudanças, das transformações sociais não são propriamente teorias, crenças, previsões ou coisas abstratas. São pessoas reais, de carne e osso, inseridas nessas realidades e intervindo nela. Eu aqui e você aí, querido. Isso é o que muda o curso da história. Isso é o que sempre determinou os cursos que a história tomou. eu volto a dizer que qualquer pessoa que estude história sabe disso, né? Existe uma relação completamente simbiótica entre a história e a realidade. A história nos transforma à medida que nós transformamos a história. Então, é categoricamente o oposto. Dizer que as coisas não vão mudar, que as coisas são assim e pronto, não é só um fatalismo, é burrice, porque as coisas mudam sim. E a gente precisa se envolver nessas mudanças e ir empurrando a nossa realidade de maneira que elas nos toquem, nos envolvam, porque isso sempre vai acontecer, mas sem nos açoitar como aconteceu hoje. E que isso seja assim para os nossos companheiros, para os nossos colegas, para os nossos semelhantes. Pelo amor de Deus, gente, é uma função básica de qualquer professor, de qualquer coisa, fomentar transformações sociais, barras históricas, por nós, por nós que estamos inseridos nos contextos sociais que precisam ser transformados. Jamais a aceitação de um ambiente ou de um jogo hostil, mercantil, que atribui valor só ao que tem potencial de venda e caga para o que não tem. Jamais aceitar isso. Para qualquer linha pedagógica respeitável, isso é uma excrescência. Então, quem traz para vocês que as coisas são a si mesmo e não vai mudar, logo, bora dançar conforme a música, demonstra, assim, primeiro, uma apatia social, sabe, que não é um comportamento próprio de um professor, muito menos de um artista, porque, pelo que eu me lembro, a arte é uma inquietude, né, é uma necessidade de transformação. Isso envergonha a classe artística, bicho. Envergonha o sentido de arte demonstra também que essa pessoa talvez esteja interessada que as coisas não mudem, possivelmente, porque ela já resolveu o lado dela. E demonstra também uma tremenda ignorância quanto à historicidade dos fenômenos sociais, né, e também do papel que um professor deve desempenhar frente a isso. Gente, a intenção desse vídeo aqui é fazer uma defesa da nossa profissão, tendo em mente a essência do que nós fazemos. o papel de um artista, de um músico, de um professor inseridos numa sociedade hostil a essas classes. A música enquanto expressão, enquanto movimento, enquanto desejo, enquanto potência, enquanto verdade, enquanto indignação, enquanto paixão, enquanto transformação, e não enquanto mercadoria. Falar de música enquanto mercadoria, falar do professor enquanto emprestador de serviço, já tem mil pessoas falando, então, me sinto até confortável, devia que fazer esse contraponto, e lembrar que tocar e lecionar não é meramente ganhar uma grana, isso não é meramente mercadoria não, cara. Tem um papel para além dessa perspectiva tão pobre, mas para esse vídeo não ficar apenas um manifesto, assim, sem alguns apontamentos, né, de caminhos práticos, né, já que eu tenho falado de realidade concreta, eu queria propor algumas ideias aqui, que talvez ali num trabalho de formiguinha, ajude a ir transformando, né, pouco a pouco as coisas, eu sei que essas coisas são processuais, quem vem com a falácia de, ah, vou fazer isso e vou transformar o mundo, enfim, é falácia, mas enfim, primeiro ponto é que você apoie as expressões locais, a música regional, cultura regional, de maneira geral, música independente, música que não tem um cunho, uma finalidade meramente comercial, tanto aquele comercialzão lá na cara, tipo sertanejo universitário, quanto esse comercial mais sutil, tipo esses exibicionistas de técnica aí, que não tem mensagem nenhuma, não tem profundidade nenhuma, não tem nada, né, é só um jeito de se colocar em determinado nicho e vender mais, infelizmente os algoritmos aí da internet acabam privilegiando esses caras, mas se dedica, parceiro, a entender as expressões culturais, as regiões que você mora, pelo menos, né, música acústica com acordeon, com flauta, com berimbau, com cavaquinho, com percussão, a tabaca, xixi, o maracatu, o baião, o forró, o samba, o choro, a seressa, a toada, enfim, porque isso é um motor que move a nossa profissão, a música que as pessoas andam ouvindo, cara, ajuda essas expressões regionais e orgânicas, música feita pela música, ajuda isso a continuar acontecendo, digo isso porque numa realidade, que já foi realidade no passado, né, onde as pessoas consomem música feita com verdade, os futuros professores e alunos também do futuro voltarão a se atentar para a verdade de cada canção, não prestando de balela melódica de mil notas aí que não diz nada, ouça compositores regionais, compre discos, divulga lá o trabalho, vai no show desses compositores, cara, apoie a música feita com o coração como você puder e se possível estenda essa prática a outros artistas, por exemplo, na sua cidade aí eu tenho certeza que tem pelo menos um poeta daí, você conhece ele? Você já leu alguma coisa dele? Você já comprou um livrinho dele? Apoie o cara, mano, é artista, é cara que está lutando aí para manter a arte viva nesse país, é companheiro de profissão também, dá uma força lá, mano. Segundo ponto, apoie a criação de conselhos, organizações cooperativas, sindicatos, enfim, dê o nome que você quiser de músicos e artistas. Eu sei que nós músicos temos uma experiência bastante sofrida, com relação à organização de músicos aí que a OMB, eu nem sei se existe, se está nativa, enfim, mas até onde eu sei ela sempre exerceu papéis assim, ridículos, no que tange ao contato com a classe musical. Sempre que alguém fala da OMB já vem com alguma história de uma tocada que rolou, aí foi lá o delegado da ordem aplicar a multa porque o contratante não tinha nota contratual, aí parou o show, não sei o que que tem, não sei que é uma bosta mesmo, o formato com certeza necessita ser outro, mas acontece que conselhos de trabalhadores em outras áreas nos dão bons indícios quanto à organização dessas classes e a conquista de direitos para eles mesmos. não é uma conta difícil, gente, basicamente um grupo de pessoas unidas para uma realidade social vai ter mais voz política do que uma pessoa só, ou de que várias vozes distintas ali, desconectadas uma da outra. Então imagina que você tem um grupo organizado aí de, sei lá, 80 músicos na sociedade, nas próximas eleições os candidatos a vereador vão querer saber suas reivindicações, seus anseios, etc. Muito mais do que as reivindicações e anseios de um indivíduo. E à medida que essa organização cresce em contingente, a força política dessa organização também aumenta. E isso não é devaneio, gente, eu estou falando aqui, talvez fique parecendo que é uma coisa muito distante, mas, gente, essa é a razão para haver um conselho de psicologia, um conselho de médicos, um conselho de advogados, etc. Porque cada classe de trabalhadores entende onde o cinto aperta. Isso não deveria ser diferente com a gente que é músico. A gente vive no que se chama democracia representativa, e não uma democracia direta. A democracia representativa vai ter alguém lá supostamente representando nossos interesses. Até os governos anteriores que atuavam ali bem ou mal, mas dentro de algum nível de normalidade, ficavam lá uns tecnocratas que muitas vezes nem faziam ideia da realidade de um trabalhador de verdade, mas detinha o poder sobre o que esses trabalhadores fariam em seus ambientes de trabalho. Um cara que faz, sei lá, 30 anos que não pisa numa sala de aula tem o poder de mudar a prática de um professor que está todo dia indo lá lidar com os alunos. Enfim, hoje a coisa está um pouco diferente. A gente tem um paraquedista no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação a gente tem um olavista analfabeto, ou tinha, acho que ele caiu, não sei, no Ministério da Cultura tem o Mário Frias. Mas numa realidade um pouco menos distópica do que a desse governo, a gente sempre teve lá um representante já muito distanciado do ambiente de trabalho que ele deveria representar. Estou dizendo que isso é um problema antigo, já havia esse problema do distanciamento entre os nossos representantes e nós já nos governos anteriores. Agora virou uma escolhambação, enfim, nem vale a pena adentrar muito o que vocês veem todos os dias aí. Mas nessa realidade um pouco menos insana, os conselhos de cada profissão teriam o papel de levar às maiores autoridades os anseios inerentes à nossa realidade concreta. Por exemplo, o Ministro da Cultura se não fosse um demente, ele precisava saber que numa negociação, por exemplo, entre um músico ou uma bandinha e o dono do bar, o dono do bar faz o que quer, paga o quanto quiser, se quiser não pagar também não paga e foda-se o músico. Isso tinha que ser de conhecimento das nossas autoridades. Pelo menos as autoridades que nos representam, que nos acolhem em teoria e sem uma organização de trabalhadores que tenha contato com essas demandas, problemas, anseios, etc. Isso nunca vai chegar a uma autoridade competente para ela talvez sair em nossa defesa. Mas, mais uma vez, isso é uma realidade onde hajam humanos ocupando os ministérios, que não é o caso hoje. Três, se você é professor de música, compreenda que você não é um garçom com todo o maior respeito do mundo pelos garçons de profissão ultradigna. O professor de música não é um garçom, você não é obrigado a agradar o freguês. Então, quando vier aquele rapazinho querendo pegar as notas daquela música que fala da novinha rebolando de calcinho, o playboy chegou passando a mão, você sabe essas coisas? Um conversa com o seu aluno, construa pontes de conhecimento, né? Deixa ele se expressar também, encontre caminhos lá pensando junto, mas não ignora, cara, o fato de que existe um compromisso selado entre professores de música e o fomento da nossa cultura. Eu sugiro, por exemplo, que você dedique aulas à imersão em determinadas obras, por exemplo, hoje a aula vai ser inteira sobre o guinga. Se você tem uma escola de música, você é dono de uma escola de música, incentive coisas. Por exemplo, essa semana, todo mundo, todos os professores vão lecionar sobre o Arrigo Barnabé, o sotaque do samba na voz da Clementina de Jesus, o samba baiano por Dorival Caymmi, o samba carioca pelo Cartola e o samba paulista pelo Noel Rosa, essas coisas, sabe? Vocês fazem ideia que a meninada hoje em dia, que já está envolvida com música, que já está aprendendo um instrumento, não faz ideia de quem seja o Pixinguinha? Gente, isso me dá um choque de realidade assustador, basicamente, não dá pra ser professor de música no país do Pixinguinha se a juventude está cagando pro Pixinguinha. Tipo, morreu a música aí. Não tem... Está entendendo? Você estaca zero, bicho. E se você é professor de música como eu, isso é responsabilidade sua também como é minha. Então, eu sugiro que você prepare aulas dedicadas ao conhecimento da nossa cultura e outra coisa, se você é professor, cara, estou até mudando um pouco de assunto, procura ler sobre pedagogia, sabe? Assim, gostando ou não gostando, o educador mais respeitado no meio acadêmico, no mundo inteiro, nessa área, nos deu esse livro aqui, Pedagogia da Autonomia, que é uma necessidade para qualquer prática educativa, eu acho que está até escrito isso no subtítulo do livro. Se você é professor, cara, deixa eu ver, é fininho, sabe? Se você tira uns 4, 5 dias e lê essa obra, é fundamental. Só para você entender que lecionar vai muito além dessa coisa rasa de transmitir as suas próprias experiências lá para o aluno. Só para você entender que professor tem colocação na sociedade, tem papel social. E esses papéis sociais que a gente desenvolve vão irrigando toda a metodologia. Pesquisa sobre as canções que você ouve. Você viu lá que a canção desafinada é do Tom Jobim e do Newton Mendonça. Tom Jobim, você sabe o que é e o Newton Mendonça? Vai ler a respeito. Aí você viu que o Naná Vasconcelos, você sabe que é o Naná Vasconcelos, né? Participou da trilha sonora do filme Besouro. Vai assistir esse filme, cara. Vai entender como a música do Naná se relaciona com o enredo do filme. Você viu o Gilberto Gil exaltando, sei lá, o Luiz Gonzaga. Vai ouvir Luiz Gonzaga. É fundamental, bicho. Você viu o Caetano Veloso falando do Matheus Aleluia. Vai lá saber quem que é Matheus Aleluia? Tenta sair dessa roda comercial de música feita pra vender. Faça pesquisas musicais autônomas que sejam independentes do que o YouTube tá te recomendando. Vai nas origens, vai nos regionalismos, sai um pouco desse algoritmo da internet. Outro ponto, já não sei mais quantos pontos eu falei, mas não sabota os seus companheiros, bicho. Não chega oferecendo tocar pela metade do cachê porque isso é coisa de vacilão, mano. Isso joga o piso dos cachês, os cachês mais baixos, mais pra baixo ainda. Se o salário aumenta todo ano, apesar de que nesses últimos anos não tá tendo aumento real, o cachê tem que aumentar também. Não é pra um ou pra outro que se destacar. Todo mundo que trabalha e tira o seu sustento da música tem direito a poder reajustar seu salário só pra não ir empobrecendo todo ano. Como o mercado musical não tem regra, não tem tabela, não tem porra nenhuma, é ultraliberal, resta nos pedir um pouco de decência aí pra essa galera que sabota seus companheiros, né, cara? Não faça isso. Acaba que nessa perspectiva ultraliberal todo mundo é meio que concorrente de todo mundo, sabe? Isso é super triste, já vi a amizade acabar por causa disso. Se a sua estratégia é jogar seu cachê lá embaixo pra fechar mais datas, você tá derrubando o mercado como um todo aí da sua região, você tá derrubando os cachês dos outros músicos também e aumentando a margem de lucro dos contratantes. Não joga sujo, velho. Valoriza seu trampo. E por último, se você vai compor, se você vai arranjar ou se vai produzir a composição de alguém, cara, permita-se pensar para além da necessidade do lucro. É até triste ter que pedir uma coisa dessa porque é tão básico, mas permita-se desafiar esses padrões comerciais, o pop. Permita-se novos acordes, novos timbres. Permita-se usar seu coração, cara. Por favor, sabe? Permita-se fazer algo que não seja só mercadoria. não seja só uma mercadoria, velho. Seja artista, seja músico. para o futuro. Legal.